Beleza, então, boa tarde pessoal, o som está ok, né? É um prazer estar aqui, né? Podendo mais uma vez compartilhar algumas coisas aí com o pessoal, né? Está nesse evento da MiniDebConf 2024 em Belo Horizonte. E, última atividade aqui na sala, a gente vai falar um pouquinho sobre contribuir com o projeto Debian e também impulsionar a carreira, né? Que eu acho que é uma motivação a mais, né? A gente tem visto aí nas outras atividades, né? Hoje a gente conheceu muita coisa sobre o projeto, a gente viu aí desde a história, a evolução, os eventos, né? E a gente vai falar desses assuntos aqui em conjunto, mas também pensando numa outra pegada aí. Principalmente quem está em vias de se formar, está querendo entrar no mercado de trabalho, está querendo fazer uma transição de carreira. E projetos de software livre são, assim, excelentes oportunidades. Nesse meio tempo, eu tenho visto diversas histórias, né? Presenciado diversas histórias. E no decorrer também das minhas atividades profissionais, tenho visualizado muitas coisas que o Debian pode contribuir para isso. Então, a pessoa está envolvida com o Debian e também com esse envolvimento, essa contribuição ao projeto pode também render frutos. Então, vamos lá. Eu fiz aqui uma tela aqui para comentar um pouquinho sobre a formação, as atividades, que acaba também juntando nisso, que foi aí um acúmulo de experiências que colaboram também para ter essa visão e ver o que os projetos de software livre, em especial o Debian, pode contribuir para o crescimento e desenvolvimento profissional. Eu me formei em redes de computadores. Atualmente, estou como analista técnico de TI na Universidade Federal de Alfenas. Desde aí dos anos 2000 e alguma coisa aí, tenho me envolvido com projetos de software livre. Eu sempre tento ver a possibilidade de colocar o software livre como a alternativa para resolver os problemas que a gente tem no mundo tecnológico. Então, assim, eu sempre tento advogar em favor do software livre como ferramenta a ser adotada. Me considero um ativista nesse sentido, tentar colocar a prioridade no uso do software livre. Tem um envolvimento com o projeto Debian já há algum tempo. Eu acho que essa é uma história também que casa com a história de muitas pessoas que começam ali como um usuário, começam ali conhecendo o projeto, vai se envolvendo, e como membro oficial, desde o início de 2017, que eu estou como desenvolvedor Debian, na parte, assim, do projeto em si, a manutenção dos pacotes, que é uma das atividades que eu faço, eu estou ligado diretamente com o time do Debian Security Tools. Então, é um time que empacota ferramentas na área de segurança, e diversos colaboradores estão vinculados a esse time. E também, sempre, na medida possível, tento apoiar, auxiliar na organização de eventos Debian no Brasil. Também sou membro do ICTL, o Instituto para a Conservação de Tecnologias Livres. Tivemos uma lightning talk no sábado, falando um pouquinho sobre o ICTL, que é uma entidade que tenta fomentar os projetos de software livre aqui no Brasil, uma forma de conseguir dar um apoio institucional, no sentido que, às vezes, um projeto, para se formalizar juridicamente, a gente sabe que é muito complicado, então, o ICTL está aí justamente para poder atender essas demandas. Então, às vezes, captação de recursos, quando um projeto não está formalizado, é uma situação difícil, o ICTL pode auxiliar. E também é uma forma de fomentar o crescimento e o desenvolvimento do software livre aqui no Brasil. Então, cada uma dessas fases, situações, acabou ajudando na construção, de conseguir enxergar como o software livre pode auxiliar na carreira, na vida profissional das pessoas. Não coloquei aqui também, mas já atuei um tempo como professor do ensino técnico, então, fui professor, coordenador do Pronatec, Mediotec, foram projetos que tiveram aí entre os anos 2012, 2017, que aconteceram de educação técnica. Então, também em contato com os alunos ali que estavam no ensino médio, buscando formação técnica, e aí a gente vê a dificuldade desses recém-formados estar entrando no mercado de trabalho também, contribuíram para essa visão. E aí a gente vê isso, né? Me formei e agora? Então, poucas vagas, muitos requisitos. Eu já vi uma publicação numa rede social aí que, uma vaga para, um requisito para estagiário, experiência, só que a gente vai ver o conceito do estágio, que é justamente auxiliar na formação. E aí, sem oportunidade, não tem experiência, sem experiência, não tem oportunidade. E aí que a gente vê o quanto que é complicada essa barreira inicial da entrada no mercado de trabalho. E aí a gente vê também, né? O mercado de trabalho e agora. Às vezes a gente está fazendo ali uma nova formação, concluindo uma graduação, um curso, e às vezes a gente começa a notar que aquilo que foi passado ali na teoria, a gente vai buscar no mercado, parece que a prática não condiz, né? Às vezes a pessoa, ela já está no mercado, mas ela está estagnada nos próprios conhecimentos, né? Então, talvez, aí que eu falo na questão da pessoa, a pessoa está querendo fazer uma transição de carreira, ou às vezes até transição da área dentro da mesma carreira, porque a gente vê que a tecnologia é tão abrangente, né? A área de tecnologia aí tem diversas oportunidades, mas, às vezes, a gente pode acabar ficando estagnado nesses conhecimentos e pode dificultar essa transição. E aí a gente vê também questões que no mercado hoje são muito exigidas, né? As soft skills, as habilidades socioemocionais, né? Então, aí a gente vê capacidade de relacionamento, proatividade, interesse por aprendizagem contínua, senso de coletividade, capacidade de adaptação, comprometimento com resultados, criatividade, viver sob pressão. Então, a gente vê aí quantas habilidades, além das habilidades técnicas, também são requisitadas. E talvez isso aí gera mais pressão ainda, porque onde buscar tudo isso, né? Parece que fica até mais difícil do que já estava. É, não, é aquele negócio. O posto Ipiranga é o mínimo ali, né? E aí que a gente pode analisar os projetos de software livre como uma alternativa, porque sempre eu gosto de trazer nas falas aí, além da visão técnica, né? A gente vai falar muito aqui de tecnologias disponíveis, mas também habilidades dentro de uma comunidade, principalmente no que diz respeito à colaboração. Por quê? Projetos de software livre precisam de colaboradores, né? A gente vê aí, por exemplo, no projeto Debia, vocês devem ter ouvido em outras apresentações, né? Dentro do projeto Debia, somos todos voluntários e temos demanda por mão de obra. E também precisamos de diversidade, de todas as formas num projeto, porque ele precisa corresponder à comunidade, à sociedade. Então, por isso que, às vezes, a gente vê alguma funcionalidade do sistema e fala, mas por que não tem isso? Talvez dentro de um projeto colaborativo, falta mão de obra para implementar aquilo, seguir naquela frente de trabalho. Então, depende de mão de obra, tem essa questão do voluntariado, a gente precisa da diversidade, convivência com as diferenças. Então, olha só quanta coisa dentro de um projeto e a gente já começa a ligar lá com aquelas habilidades que a gente viu agora há pouco, né? E esse mapa, talvez, vocês já devem ter visto hoje, talvez mais de uma vez, né? Então, especificamente do projeto Debia, a gente vê a distribuição dos desenvolvedores oficiais do projeto pelo mundo. Não é um cenário, assim, que consegue compreender o todo, porque é opcional essa informação, né? Mas quem cadastrou ali a coordenada geográfica de onde reside o sistema, a gente daqui a pouco vai falar também sobre coletar as informações, né? Ele monta esse mapa. E aí, falando, né? Aqui um exemplo de diversidade geográfica, onde está a maior concentração desses desenvolvedores oficiais hoje e onde ainda tem uma carência. Então, isso aqui também traz uma reflexão, justamente no sentido de trazer mais gente para o projeto. E eu acredito que o que está aqui mostrando dessa distribuição relacionada ao Debia não deve ser diferente de qualquer outro projeto de software livre, né? E aí, trazer algumas motivações sobre por que colaborar com o Debia. O projeto Debia é um projeto mundial, descentralizado, então, vai aprender a trabalhar em equipe, pessoas de diversos países, diversos fuso-horários, culturas, tradições, né? A forma ali de se relacionar. Dentro do projeto Debia, como a gente viu aí numa palestra introdutória no início do dia, a gente tem diversas arquiteturas de hardware que são suportadas pelo projeto. Então, quem está ligado diretamente com essa parte vai ter acesso a tecnologias e projetos relacionados. Então, você tem acesso ali, desde arquiteturas que talvez hoje já estão entrando aí em desuso, até novas tecnologias que estão sendo introduzidas no mercado. Isso é só um exemplo. Se a gente for parar para pensar na parte de software, na questão dos diversos projetos aí, linguagens, frameworks e por aí vai, também a gente vai ver quantas alternativas disponíveis. Ao mesmo tempo, trabalhar em equipe e fazer parte de uma comunidade ativa, então, a gente vê aí que o projeto Debian, ele já completou aí no ano passado 30 anos e segue firme. Pelas estatísticas, a gente vê quantos outros projetos de software livre, quantas outras distribuições dependem do Debian. Então, é uma comunidade ativa. Falar que o Debian vai acabar de uma hora para outra ou que está caindo em desuso, vocês devem ter percebido que não é bem por aí. Então, assim, é uma comunidade muito ativa. Prazer e diversão é uma motivação. Afinal de contas, quem não gosta aí de um desafio nerd, então, talvez, é bom tentar resolver aquele desafio. Alguns falam assim que o Debian é um Lego que nunca acaba, para de montar ele, então, por que não envolver aí? E é prazeroso você ver aquele trabalho, aquela contribuição, depois estar disponível. A gente vai falar sobre os créditos, reconhecimento ali daquela contribuição. Isso gera um prazer, sim. E, como consequência também, uma motivação, ter acesso a oportunidades de trabalho e projetos. Por quê? Você vai estar envolvido na comunidade, você vai mostrar ali o seu trabalho, vai desenvolver ali a sua contribuição, vai também fortalecer seu networking. Então, diversas oportunidades de trabalho podem surgir. Porque, às vezes, aquele colega de projeto seu pode ser o gestor de uma empresa, de um determinado setor que está precisando daquela mão de obra e pode indicar, não, eu sei quem pode atender a essa demanda aqui dentro da empresa. Então, isso é um exemplo. Também, quem vai trabalhar até de maneira autônoma, fazer uma divulgação, montar um portfólio, também vai estar nesse sentido. As oportunidades vão aparecer nesse sentido também. Outras motivações também. O Debian, como projeto internacional, traz o idioma, o inglês como um padrão e daqui a pouco a gente vai falar sobre os canais de comunicação. Então, assim, você vai precisar aprimorar essa comunicação, seja ela escrita, falada. Então, assim, é também uma motivação, talvez, indiretamente, um curso de inglês até muito mais eficiente do que alguns que a gente pode ver por aí. Porque a gente vai estar ali trabalhando naquela necessidade de se expressar. E eu acho que isso é muito bom porque você vai ter que se virar. E aí, no final das contas, vai dar tudo certo. Como eu disse antes, a construção aí de um currículo, de um portfólio. Então, a gente vai ver os registros, as formas que o Debian registra isso e como utilizar esses registros a seu favor. E como a gente tinha falado também sobre acesso a tecnologias das mais variadas, é um processo de aprendizado contínuo. que esse projeto em todo esse tempo de história está em constante evolução. Então, formas que se trabalhavam há algum tempo atrás, hoje já são outras metodologias, é tudo muito aprimorado. O desenvolvimento da soft skills, como a gente falou, e que é justamente nessa interatividade dentro do grupo, a colaboração, e consequentemente também o networking. E aí, apresentando algumas formas de comunicação, de contribuição dentro do projeto. Porque, às vezes, a gente foca muito aqui nas atividades mais técnicas, talvez a gente vê o empacotamento de software, porque o Debian, enquanto uma distribuição Linux, é um componente crucial ali, que demanda muita mão de obra, mas, não, a comunidade e o projeto não são limitados a isso. Então, desde o uso, ajuda, usuário, suporte, a promoção, e às vezes essa promoção pode vir de uma forma muito sutil e simples. O simples fato de se utilizar Debian e o colega fala, o que é isso que você está usando aí no seu computador? e você já comentar sobre aquilo, pode resultar nessa conversa aí futuramente uma pessoa que vai precisar, vai entender, ah, ele usa um Linux lá, aí talvez você vai explicar, não, é o Debian, é um projeto, dá mais detalhes, talvez essa pessoa num futuro fala, não, aquele cara ali sabe do Linux, vamos ver, estou com a demanda aqui, vou atrás dele. Então, isso aí, por mais simples que seja esse ato, é sim uma forma aí de você estar se aprimorando, se divulgando ali, né, mas enfim, o suporte, o uso e a divulgação são formas de se envolver com a comunidade, mesmo que você está ali sozinho, está isolado, não está ligado diretamente, mas pode render frutos nesse sentido. Dentro do uso, temos aí a documentação, reportar bugs, que são atividades necessárias, porque, enquanto projeto de software e sempre conversões novas de software, temos problemas, precisamos saber desses problemas e reportar esses problemas são necessários. E também, não só pensando nos pacotes, nos softwares empacotados em si, mas às vezes no próprio site, uma tradução, um sistema online ali que não está funcionando de acordo, reportar o que está acontecendo ali, não da forma como deveria, é importante. As contribuições com código, como eu já comentei, seja nos sistemas internos, na infraestrutura ou na manutenção dos pacotes, são contribuições com código e aí são variadas linguagens, a gente já teve em outros eventos de palestras comentando quais linguagens são utilizadas dentro da infraestrutura do Debian, então quem é desenvolvedor pode entrar em contato com o time e tentar contribuir dessa forma. Tradução e revisão, aqui no evento a gente tem diversas pessoas que estão envolvidas com o time de tradução do Debian e trabalham em um sistema de pares, um traduz, o outro revisa, então também junta aí naquela motivação sobre melhorar o idioma estrangeiro, manutenção de infraestrutura, porque o Debian tem o próprio sistema online, manter toda a infraestrutura online e sistema de lista e todas as outras aplicações, imagina só quantos servidores e quantas aplicações estão rodando esses servidores para manter toda essa infraestrutura no ar e demanda mão de obra. a parte de publicidade e mídias sociais, porque aqui a gente sai um pouco daquela atividade propriamente técnica, e aí a gente vê, porque a gente tem divulgação de nova release, os informes das atualizações, o evento, quando tem, tem todo o material publicitário que precisa ser desenvolvido, então, essa parte de publicidade, precisa fazer um blog post, vincular e tem as redes sociais, seja da própria infraestrutura do Debian, como a gente já comentou, das redes sociais livres, os perfis que são mantidos, quanto também a ligação com outras redes proprietárias, porque acaba fazendo parte dessa divulgação, e aí a gente sai um pouquinho daquela visão técnica ali, vamos escovar bit para poder fazer o processo ali, então, a parte de mídias sociais e publicidade é também uma forma, é muito importante, demanda também mão de obra. E a organização de eventos, então, o exemplo prático aí, essa MiniDebConf que está acontecendo agora em Belo Horizonte, já tivemos MiniDebConf em Curitiba, em Brasília, tivemos MiniDebConf online, são diversos eventos do tipo MiniDebConf, a gente vai falar também de outros eventos, que podem também estar ligados diretamente com Debian ou não, então, essa organização de eventos também é um tipo de forma de contribuição. E também temos já algumas oportunidades, dentre essas formas de contribuição, que são bolsas de processos de trainee, por exemplo, um exemplo famoso, conhecido dentro da comunidade Debian, que é o Google Summer of Code, o GSOC, e o Outreach, que são projetos que liberam bolsas para contribuição com os projetos software livre. Então, existe todo um processo de inscrição desse projeto, tem um mentor, e aí, ao final, normalmente acontece no verão do Hemisfério Norte, então, para a gente aqui é no meio do ano, no tempo do frio, mas, que é o período de férias escolares, e aí a pessoa, ela vai desenvolver um projeto, ela vai receber uma bolsa, vai ser remunerado por isso, e é uma forma de se devolver essas contribuições ao projeto, e já ter uma remuneração em cima disso, como se fosse um estágio. E também existem empresas que já contratam desenvolvedores, e o trabalho desse desenvolvedor vai ser justamente contribuir com o projeto. Então, um exemplo é a empresa Frixa, que ela contrata desenvolvedores para o projeto Debian, então, ele é um contratado da empresa, mas o trabalho dele vai ser na manutenção de pacotes relacionado com o Debian LTS, para aumentar o tempo de suporte desses pacotes, e aí eles trabalham num esquema que existem patrocinadores que pagam para a empresa horas de trabalho, a empresa faz essa intermediação, contrata desenvolvedores, pagando essas horas, e aí esses patrocinadores, conforme a cota, o tipo de contratação, o recurso que é disponibilizado, eles podem elencar quais pacotes devem ter prioridade, e aí dentro dessa forma, colaboradores são remunerados por hora de trabalho, para a manutenção de pacotes. E também existe uma lista, o Debian usa muito as listas de e-mail, existem diversas listas, e uma é a Debian Jobs, que é justamente onde são divulgadas oportunidades, então às vezes uma empresa ela tem lá, vamos dar um exemplo aí, uma vaga de CISA de mim, ela vai lá e publica na lista os requisitos dessa vaga, quais são as atividades que vão ser desenvolvidas, e a pessoa pode entrar, a partir dali, que aí já vai ter o contato, entra em contato direto com a empresa. ela não é uma lista com um fluxo muito intenso, mas sempre chega ali diversas oportunidades, hoje em dia a facilidade de um trabalho remoto, então é uma forma também de estar conhecendo oportunidades. E aí a gente vê, ah legal, tenho interesse, estou motivado, me identifiquei com uma dessas oportunidades, mas como começar? se você tem o interesse, envolva-se. Então, a primeira coisa que eu comento sobre isso é encontrar a forma de comunicação da comunidade, como os grupos são organizados. Então, oficialmente, o Debian ele trabalha com e-mail e listas de discussão. Para tudo dentro do projeto, existem os times organizados e as listas de e-mail. Então, às vezes, para alguns pode parecer um pouco estranho, arcaico, mas é uma forma que é muito democrática, muito acessível e até hoje funciona. Então, todos os times eles têm uma lista de e-mail. E também tem um canal de IRC, que talvez para alguns pelos mesmos motivos podem achar um pouco estranho, mas acho que pode resumir. Funciona, a comunicação chega lá. Às vezes, pode parecer um pouco estranho até se habituar, mas é muito tranquilo. E dentro do projeto Debian existe a Wiki. Normalmente, todos os times, todos os grupos acabam mantendo uma página e nessa página da Wiki, lá tem uma busca interna, tem esses canais de comunicação, então, talvez essa busca pode ser o pontapé inicial para tentar se encontrar dentro do projeto. E também temos, não tem como deixar de comentar, os grupos nas redes sociais. Principalmente nas redes sociais proprietárias, não são canais oficiais do projeto, mas talvez uma busca a partir dali é possível estar se inteirando e conseguir se envolver e achar a melhor forma de estar entrando na comunidade. Então, estar buscando essas áreas de interesse. Então, a gente não pode deixar de comentar também os grupos em redes sociais. E agora, a gente vai ver aqui algumas páginas e alguns sistemas que o Debian mantém na sua infraestrutura que é justamente onde é possível conseguir informações e a partir dali, tanto o contribuidor pode divulgar como também outras pessoas podem fazer buscas. Saber qual é o envolvimento da pessoa na comunidade e se interar de como as coisas funcionam no projeto. Porque o Debian tem um interesse interesse e uma motivação muito grande de dar o crédito a quem faz. Então, tudo que é feito no Debian é reconhecido e é registrado. Isso aí tem sido aprimorado cada vez mais. Então, às vezes, o pessoal que está fazendo um exemplo, a oficina ali, vai fazer, lá no final da oficina, conseguiu fazer, preparar um pacote, fazer um upload. upload. Talvez, e por qualquer motivo, a pessoa só fez aquilo. Foi embora daqui e pensou em outra coisa, não quero mexer mais com isso. Mas ele fez uma contribuição e essa contribuição ela fica registrada. Pode passar um tempo lá, ela pode fazer a pesquisa, ela vai ver que o nome dela está lá. Então, esse crédito, esse reconhecimento, o Debian faz e tenta deixar cada vez mais claro e aprimorar isso. Então, uma das ferramentas, um dos sistemas é o Debian Contributors. Então, essa página, ela tenta trazer, concentrar ali todo tipo de contribuição de algum membro e isso vai ser, se a gente for ver ali na coluna onde está escrito TIM, e o tipo de contribuição, então, desde uma postagem numa lista, upload de pacote, uma edição na wiki, um commit que a gente vai ver daqui a pouco no Salsa, que é a instância GitLab que o Debian mantém, ele tenta fazer esse registro e tenta pegar desde quando e até quando foi a última. Essa tela está um pouquinho desatualizada, está com data de 2020, mas assim, é uma forma e aqui a gente vê lá, está vinculado ou com a chave PGP ou com o e-mail, um login, então, é uma forma de se conseguir identificar qual foi o envolvimento, o que a pessoa fez dentro do projeto. Uma outra página é o salsa.debian.org que é a instância GitLab que o Debian mantém. o foco principal dessa instância é manter coisas relacionadas ao projeto Debian. O GitLab eu acho que a maioria deve conhecer, é uma forma de estar ali usando a ferramenta Git com uma interface web e diversas funcionalidades para gerenciar o projeto, abertura de insuas, os chamados, enviar o pull request. Então, a gente tem também essa página, o equivalente ao GitHub e a gente vê as marcações das contribuições e tem a lista dos comits e tudo mais. Então, o equivalente aos recursos do GitHub a gente tem também nessa instância do GitLab relacionado com o projeto Debian. Então, é uma forma também aqui já de se construir um portfólio para se apresentar, porque você vai ter ali todos os projetos que você contribuiu, você vai ter os comits, um recrutador pode fazer uma análise daquelas contribuições. E o Ultimate Debian Database, o UDD, ele também tem essa página do Manteners Dashboard, que é possível realizar buscas, seja pelo contribuidor, seja pelo time, seja um pacote específico, que também tem diversos critérios ali que essa busca pode ser refinada e você encontra informações ali. Então, você que é um contribuidor pode fazer uma busca e vai encontrar diversos itens relacionados às suas contribuições. O Ultimate Database é uma base concentrada de dados da infraestrutura do Debian, constantemente aprimorada também, que tem diversas informações, tem um API também que o pessoal desenvolve consultas extras, o pessoal consegue extrair muita informação do projeto dentro dessa base. Essa aqui é relacionada com a manutenção de pacotes, a conhecida DDPO, que é uma página onde são listados todos os pacotes que um determinado contribuidor trabalhou, sejam pacotes que são mantidos por aquela pessoa ou também outras contribuições como um QA, uma contribuição dentro de um time. E aí aqui tem, no caso, o nome do contribuidor e a lista dos pacotes que ele mantém. E ali tem um raio-x do que está sendo mantido, como que está a manutenção desse pacote, diversas informações do pacote ali, talvez pendências são possíveis ver ali, porque a gente consegue ver os bugs, qual versão está em cada uma das releases do Debian, então consegue ver a versão, como que está o versionamento, o ambiente Git, a construção dele e as outras diversas ferramentas de análise do pacote. Lá também temos a popularidade, tem na última coluna lá o What que faz a consulta para ver se existe já no Upstream uma nova versão, então aqui a gente consegue ver um raio-x da situação dos pacotes e tem uma noção também, porque como é vinculado ao contribuidor, o que a pessoa está mantendo, a partir dali é possível saber aquele pacote mantido dentro de um time, qual o time que é, qual é o envolvimento, então também é uma forma de estar sabendo o que que a pessoa, como que ela está contribuindo, como que ela está se envolvendo com o projeto. Outro sistema é o portfólio.debian.net, que é um serviço que serve como um concentrador, um agregador de links, que até para poder facilitar, porque, igual eu mostrei alguns sistemas, alguns endereços, mas são vários, e o portfólio, ele traz justamente um condensado de todos esses links, então fica mais fácil do que sair pescando em cada sistema, o que que você está fazendo, como você vai concentrar, talvez aqui pelo portfólio você tem diversos links ali que vão facilitar a vida. Então, bugs recebidos, bugs reportados, lá em cima a página, o primeiro link lá que é a DDPO, que é a página de pacotes ali da pessoa, do contribuidor, então o portfólio já vem no sentido de facilitar para poder demonstrar onde estão essas informações. E uma outra página interessante também, que é a página de consultores, então a pessoa, por exemplo, um prestador de serviço, ele pode, se ele presta serviço em Debian, por exemplo, um administrador de sistemas, ele pode entrar em contato com o projeto e pedir para ser listado, essa página ela tem por país, ela mostra lá os consultores que estão cadastrados, então uma pessoa que ela, um SIS Admin, ele utiliza Debian, ele dá manutenção em servidores Debian, ele pode estar divulgando através dessa página, aí nessa página tem todas as instruções e os requisitos ali para cadastrar, mas é bastante simples para poder fazer isso, e também para quem está procurando um especialista, um consultor, vamos falar assim, ele pode fazer a busca ali, então ele vai encontrar quem presta serviço em Debian, seja em desenvolvimento, seja em infraestrutura, então é possível se cadastrar ali. Bem, agora eu vou falar um pouquinho de eventos, porque eventos é a parte legal da comunidade também, que é muito bom poder socializar, é muito bom principalmente estar aí em eventos presenciais, então, aqui no Brasil, nós, a gente está vindo aí de uma leva de diversos eventos, ano a ano, nessas atividades locais, atividades aí a nível de Brasil, em 2019 tivemos mais uma edição da DebConf, mais uma porque em 2004 também tivemos uma edição da DebConf, e tivemos eventos dentro de outros eventos maiores, eventos exclusivos como temos esse aqui e eventos em paralelo como tivemos aí no sábado, que tivemos o Flissol, junto com a Mini DebConf e é uma excelente oportunidade para também reforçar esse network, conhecer novas tecnologias, seja numa palestra, seja na hora do almoço, seja no coffee break, seja no hotel, sempre conversando com alguém, cada um está num ramo, então, às vezes, fala assim que não só pelas apresentações, mas também pelas conversas, uma vez eu ouvi a melhor trilha é a trilha corredor, porque a gente, naquela conversa ali, igual eu comentei agora há pouco no coffee break, o que eu estou levando daqui? Há um monte de problema que eu tenho lá no trabalho, eu descobri, essa aplicação que vai resolver um problema lá, então, são coisas desse tipo que a gente consegue, e também, você encontra com pessoas de diversas áreas, não só da tecnologia, então, assim, que vão trazer outras visões, tanto enquanto comunidade, enquanto projeto, e isso é muito importante, então, assim, quem tem oportunidade, tem que participar dos eventos, e extrair o máximo desses eventos, e é nisso, extrair, é numa conversa ali, é assistindo a palestra, é numa pergunta, porque são excelentes oportunidades, e também apresentar nesses eventos, por que não? Então, vamos, oportunidade ali de escrever uma palestra, no sábado, nós tivemos as Lightning Talks, que uma das funções dela, é justamente incentivar novos palestrantes, que são, naquela grade ali, naquele horário, está reservado para palestra de cinco minutos, tema livre, então, assim, é uma oportunidade daquela pessoa que às vezes está assim, tem intenção, mas às vezes fica um pouco insegura, está começando, a Lightning Talk que é excelente, porque você pode falar de qualquer tema, principalmente, às vezes, um tema que você tem propriedade, então, você se sente mais seguro, e aí, a partir disso, você vai desenvolvendo essa habilidade de falar em público, então, a gente não pode esquecer o nosso foco aqui, a gente pensar lá nas habilidades sociais, as soft skills, para poder melhorar e impulsionar a carreira. Então, participar do evento, nesse sentido, tendo a possibilidade de apresentar é muito bom, participar da organização, se não for os voluntários, o evento não acontece, tem muita gente que está aí auxiliando, é lá na secretaria, lá no front desk, é auxiliando aqui na sala, então, quando o evento é anunciado, muita coisa acontece, é na captação de um patrocinador, é o contato, às vezes, na elaboração de um material gráfico, uma postagem num blog, um contato com a imprensa, e nós tivemos, nos tempos de quarentena, e ainda existe essa oportunidade, os eventos online. Hoje, esse nosso evento é um evento híbrido, está tendo transmissão, tem a gravação depois que fica disponível, então, hoje, as barreiras geográficas, as barreiras físicas, já estão sendo rompidas pelos eventos online, que eles vieram e vão continuar, vão facilitar, vão aproximar as pessoas. Então, dentro dos eventos, a gente tem diversas oportunidades de se envolver também. E também, falando de eventos, a gente tem os eventos nas comunidades locais e os eventos descentralizados. Então, por exemplo, o Debian Day, que é o dia que se comemora o aniversário do Debian, normalmente é um final de semana próximo do dia 16 de agosto, diversas cidades, diversas comunidades celebram esse momento. Então, em agosto, agora, o Debian vai completar 31 anos e por que não organizar um Debian Day. Eu lembro, em 2014, teve uma situação, eu era coordenador do curso técnico e, por coincidência, era no dia 16 de agosto e um professor faltou. E foi emergencial, o professor não avisou a tempo. Então, chegou a hora da aula e não tinha professor. E não tinha material, e não tinha o que fazer com os alunos lá. Por coincidência, eu tinha uma apresentação sobre Debian, eu falei, vamos fazer um Debian Day nessa aula. Então, o que aconteceu? Fui para a sala lá e fui conversar com os alunos sobre o projeto Debian, levei a apresentação, demonstrei lá um monte de coisa, pôde suprir a aula, foi uma forma de se apresentar à comunidade, foi um Debian Day que aconteceu naquele dia 16, lembro, se eu não estou enganado, foi em plena quarta-feira e foi aí um exemplo de promoção da comunidade. Então, a partir daí é possível. Então, é um evento descentralizado, qualquer um pode organizar, pode procurar o grupo ali de onde mora, de onde estuda, ver se já está sendo organizado, se envolver, levar às vezes alguma apresentação, vamos fazer um Stallfest e, por falar em Stallfest, o Flissol que é o Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre, que aconteceu aqui no sábado, ele acontece normalmente no último final de semana do mês de abril, ele acontece na América Latina, então, é um evento coordenado e descentralizado. Diversos grupos podem organizar o Flissol. O Flissol é um evento de Software Livre, então, ele não fica restrito ao Debian, mas, então, pode ter palestra, pode ter oficina, ele tem um requisito que é ter o InstallFest, então, ter a disponibilidade de se instalar softwares livres, não precisa necessariamente ser apenas distribuições. Então, a gente sabe que temos diversos softwares livres em diversos ambientes, então, é possível organizar. teve uma situação também no tempo do curso técnico que a gente organizou, aí tinha uma atividade da escola que era o dia da família na escola. Toda escola costuma comemorar esse dia. E, por coincidência, de novo, do destino, caiu no final, prepararam no final, no último final de semana do mês de abril. De novo, eu lá com os alunos, vamos montar um projeto e vamos fazer um Flissol junto desse evento. Então, a gente colocou umas banquinhas assim, levamos computadores com aquele jogo que é o equivalente lá do Quake Arena, agora eu esqueci o nome dele lá, de tiro em primeira pessoa, Open Arena. E aí, a gente criou lá meio que um Alan House para mostrar para as crianças que era possível jogar ali. Para eles, ah, tem joguinho ali, mas só que e aí, junto disso, a gente tentava de alguma forma explicar. A gente, na época, gravou diversos CDs com software livres, tanto em ambiente Linux e em ambiente Windows, que aí a gente pensou também nisso, levar o software livre, mas não só para o ambiente Linux, fazer uma divulgação, uma panfletagem, e aí a gente conseguiu fazer esse Flissol ali junto de um outro evento. Então, pessoas passavam por ali e falavam, mas o que está acontecendo aqui? E aí, conversava, explicava, e para os alunos isso é muito interessante, justamente para ter esse envolvimento na comunidade. Um outro tipo de evento também, que é o Software Freedom Day. Ele acontece em setembro, eu não lembro exatamente quando de setembro, mas também é uma data aí que se pode organizar um evento. E a partir daí, todos esses exemplos aí, e contando o que eu comentei sobre os sites, das comunidades, os canais de comunicação, procurar saber se já está tendo alguma coisa, e aí cada um dentro do seu grupo tentar organizar alguma coisa nesse sentido. Então, a partir daí, são formas de envolvimento com a comunidade, e que vão trazer um ganho pessoal ali, contando mais um pouco de história, até eu estava comentando isso hoje no café da manhã, a gente falando sobre utilizar ferramentas, quais ferramentas, situações, e aí, quando eu estava prestando concurso, eu fui prestar um concurso que tinha prova teórica e prática. E aí, edital de concurso, para quem já prestou, sabe que é punk, porque tem aquele monte de referência, de bibliografia, você não sabe o que você vai estudar primeiro, porque tem aquela questão, você tem que saber e você tem que ter a sorte que aquilo que você sabe vai cair, porque às vezes você sabe uma coisa e justo aquele que passou batido pode ser o que vai fazer a diferença. E aí, teve uma prova que eu tinha que fazer, que tinha a teórica e depois a prática, e eu vi aquele monte, era para técnico de TI, na parte de infraestrutura, e aquele monte de tópicos, eu falei, estava daquele jeito, onde que eu vou socorrer primeiro aqui? Falei, quer saber de uma coisa? E aí, separei alguns tópicos, falei, vou montar um data center virtual, vou virtualizar diversos serviços e tentar pôr eles para funcionar naquela rede, e aí, no fim das contas, aí eu coloquei servidor web, servidor de e-mail, servidor de autenticação, EODAP, o que tinha lá, um firewall, pegava o link da internet distribuir para essas máquinas, essa foi uma forma de estudar. E aí, o que acontece nisso? Que a gente vê a possibilidade, quanta infraestrutura disponível no software livre, e que é software do mercado, não é uma coisa alheia, descolada da realidade, e aí me proporcionou estudo, num custo próximo de zero, e a partir dali, eu consegui me preparar para aquela prova. E, boa parte do que caiu na prova, estava condizente, porque eram atividades muito práticas, e aí, teve como aproveitar. Então, assim, são diversas oportunidades, que o software livre pode estar proporcionando, então, até eu brinco, que o DEB hoje paga minhas contas, que é lá no data center, lá da instituição, assim, boa parte do parque lá, é DEBIA, são pouquíssimos serviços que não rodam em cima de DEBIA, hoje em dia. Então, é contribuindo com DEBIA, estando na infraestrutura do DEBIA, que é o trabalho. Então, eu estou no, é um pouco diferente, ter um pessoal que trabalha, envolvido com a comunidade, mas é ter essa infraestrutura disponível, e estar utilizando essas tecnologias, dentro do dia a dia, do trabalho. E aí, como uma conclusão, o trabalho, ele está aí disponível, as comunidades não param, tem aí, eu tentei trazer aqui, N oportunidades, os mais variados tipos, até uma outra coisa que eu lembrei, teve uma palestra sábado, sobre licença de software, e aí a gente vai ver, licença de software é o quê? Contrato. Contrato, contrato normalmente, quem que está relacionado com essa área? Advogado, administrador, talvez. Então, na palestra lá, parece que você falou, a questão da jurisdição, às vezes, daquele país, e aquele, aquele contrato, aquela licença, então, olha só, que às vezes sai, bastante da área de tecnologia, mas, dentro do projeto, tem uma lista que trata desse assunto. E, uma motivação aí que eu deixo, se quer começar, não deixe para amanhã, porque amanhã pode durar anos. O primeiro FISL que eu fui, o FISL era o Fórum Internacional de Software Livre, e foi assim, na época que eu estava na graduação, lá em 2009, e eu assisti a uma palestra de empacotamento de software no Debian. Achei muito interessante aquilo, assisti, antigamente tinha a plenária Debian Brasil, que era uma reunião da comunidade Debian Brasil. Mas, entre eu ir nesse evento, gostar daquilo, e começar a contribuir, foram anos. Ah, depois eu vejo, amanhã eu vejo. Então, assim, gostou, pega hoje mesmo, já tenta ver alguma coisa, traz amanhã alguma dúvida, e vamos tentar colaborar. De manhã, teve aí, a comunidade Debian Brasilia, mostrou aí, quanta coisa está sendo feita. Debian Brasilia está aí hoje, mas se a gente vê no passado, a gente teve diversas comunidades, atuando no sul do país. Teve um período que teve aqui em Belo Horizonte, um pessoal do Debian, estava muito forte aqui, início dos anos 2000. Depois teve no sul, a gente viu aí, estava em Curitiba, teve o pessoal online, agora está o pessoal em Brasília, que a gente vê que não é só de Brasília, justamente por esse online, eu enxergo hoje que a pandemia, nesse sentido, forçou essa atividade online, e acabou engrenando ali, na forma de trabalhar do grupo. Aí as reuniões online, então, acaba agregando cada vez mais. Então, assim, é interessante, quem está gostando aí, acha que isso aí tem potencial, é bom se envolver. que aí tem certeza, eu falo que, até hoje, sempre foi muito satisfatório, muito prazeroso, estar com o projeto, e quanta coisa, eu pude contribuir, retribuir pelo que eu recebi, e quanta coisa eu ainda recebo. E a oportunidade de estar no evento, é justamente também, essa oportunidade aí, que o projeto está proporcionando. e eu espero aí, que quem se interessar, estamos aí, para poder receber colaboradores, e construir aí, um projeto bacana. E, valeu aí, se tiverem perguntas, qualquer coisa, se não souber, o Daniel vai responder lá. Obrigado. Obrigado. Na verdade, eles estão, assim, são linkadas às redes, não é considerado, um canal oficial, de comunicação. Mas, por exemplo, até foi uma apresentação, que eu fiz na sexta-feira, justamente falando assim, Debian Social, socializando o Debian, do jeito Debian. Que é justamente, existe um time no Debian, que mantém uma infraestrutura, de redes, livres, redes federadas, que vem suprir essa lacuna. Que é justamente, utilizar as redes sociais, que é impossível hoje, a gente negar, o uso e a existência delas, mas que não, a apresentação até foi, no sentido assim, de comparar os princípios, do contrato social do Debian, com esses princípios, nas redes sociais, que muitas vezes, não vão, não vão bater com os princípios, das redes proprietárias. Então, o Debian mantém, instância do PeerTube, que é para hospedagem de vídeos, o equivalente ao YouTube. O Jitsi, que é uma ferramenta de videoconferência, que é o equivalente do Google Meet, ou Zoom. A ferramenta, o Element, que é de mensagem instantânea, que está integrado ao IRC, que é na, que também está, é a rede Matrix, que está ligada com o IRC, e através do Element, que é o aplicativo, você consegue usar ele, vamos dizer assim, fazendo uma comparação, o equivalente ao WhatsApp, num grupo de WhatsApp, ou talvez até um grupo de Telegram, porque o Telegram também tem, ele não é 100% livre, tem algumas questões aí, quanto ao servidor. Então, esses são alguns exemplos, mas tem também, tem uma instância do WordPress, que é mantida dentro desse domínio, .debian.social, e aí, são alternativas. E hoje a gente sabe que tem diversos plugins, então aí o que acontece? A postagem sai dali, mas é linkado com a outra rede. Mas é justamente, está o anúncio aqui, mas a comunicação acontece de cá. E o próprio Salsa, que é uma rede social de desenvolvimento, talvez, a gente pode pensar que o GitLab, tem a interação entre os usuários ali. Ah, outra coisa. Uma pessoa que está começando a se entender, qual o critério que você faria para que ela portasse os projetos como um tipo, como um tipo, porque geralmente a gente está começando com projetos mais simples, na verdade eu vejo muitos casos assim, a pessoa começa a construir coisas próprias, ela começa a enxergar demandas próprias, para poder usar aquilo como motivação. Então, às vezes a pessoa vai criar uma API que comunica com algum sistema qualquer, estou imaginando alguma coisa aqui, para suprir uma necessidade. Talvez consultar em uma base de filmes, por exemplo, aí vai consultar o IMDB de algum filme lá, mas ele não quer ir lá no site pesquisar, ele, através de uma API, faz essa pesquisa. E aí ele pode usar isso, por isso que é interessante essa questão do licenciamento, tentar deixar isso um projeto com a licença livre, que pode receber mais gente interessada nisso. Então, assim, a feature em si não faz diferença. Talvez você conseguir dar o contexto para a aplicação de uma feature, o porquê de ter colocado aquilo, é mais interessante, que é a motivação de você ter feito aquilo. Porque, igual a gente vê em etapas de recrutamento que tem aqueles desafios, atividades práticas, a gente, já montando esse portfólio com esses projetos, às vezes, até tem caso, aqui no evento eu conheço pessoas que tiveram etapas de entrevista de emprego, que essa etapa foi eliminada simplesmente porque a pessoa apresentou os projetos, falou, não, estou vendo aqui, você trabalha com essas tecnologias, a gente precisa, essa etapa foi pulada no recrutamento, porque o recrutador já viu que a pessoa tinha as habilidades. Deixa eu pensar um pouco. A certificação, ela é um caminho, é complementar também, ela é muito importante, porque o que acontece? Aqui a gente mostra tudo isso, mas vamos pensar do lado do recrutador, lado do setor do RH. Quem vai entender isso aqui, fazer essas buscas, demonstrar, ou é a pessoa que vai demonstrar ali para aquele setor da tecnologia, mas o recrutador do RH, ele vai ser um pouco difícil para ele entender isso aqui. E aí, nesse sentido, a certificação é importante sim, porque a certificação já tem um know-how. E aí, para o recrutador, o setor, ele tem lá a abertura da vaga, o recrutador, ele não sabe da tecnologia em si. Mas aí, se quem solicitou a vaga, falou, não, quem tem certificação vai atender. Aí, então, fica só como requisito. Então, assim, não dá para tirar a certificação, ela é importante. Você fala, não, a certificação não tem importância nenhuma, mas não é por aí, nessas questões. Mas, na dinâmica hoje do mundo, e principalmente da comunicação dos times, nas redes sociais, se a gente for pensar nessa comunicação, demonstrar o trabalho pronto é importante também. Valeu. Mais perguntas? Então, encerramos. Valeu, gente. Obrigado. E aí, gente.